Ok, boa noite, então. A gente vai aproveitar essa aula extra, essa aula de tira dúvidas, para falarmos de hachuras. E aí eu quero começar com algumas recomendações para você. A primeira delas, eu vou aproveitar uma pergunta prévia que você tinha me feito, né? Se existia hachuras também coloridas, e não só preto e branco. E aí eu lembrei de imediato do Paolo Eleutere Serpieri, um italiano genial, criador da Druna, né? Álbuns foram lançados recentemente pela Hipócrina aqui no Brasil. E esse desenho aqui, ele tem uma mistura de hachuras com aquarela, e a gente pode ver vários outros aqui dele. Não sei se você consegue visualizar, se você tiver no seu celular, você pode ampliar, você vai ver aqui uma série de hachuras na roupa dele aqui, ó. E são hachuras coloridas, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa dele aqui para ilustrar. A própria Druna tem vários desenhos coloridos com hachuras. Acho que aqui dá para ver bem essas hachuras e as cores, ó. Ok? Então, isso aqui serve de exemplo, né? Além disso, cara, eu vou te mandar dois videozinhos que eu também encontrei, né? Pesquisando aqui hachuras e tal. Que é esse Pen and Ink Drawing Tips. How to add crosshating num braço, né? To an arm. Vou até tirar aqui o som para você ver mais ou menos o... Tem um resultado que eu achei bem razoável, ó. Tá? Então pode servir aí de guia, de inspiração. E um outro artista que eu acho genial, assim que eu conseguir clicar aqui, que é o Frank Shaw, que faz um trabalho incrível com ball pen, né? Que é a esferográfica. Então eu achei esse vídeo de 15 minutos, dele fazendo essa perna aqui com esferográfica. E é linha cruzada o tempo todo, é hachura o tempo todo, né? Então eu acho que você vai curtir esses vídeos aí como inspiração para você, certo? Fica aí como as recomendações, mais ou menos as mesmas que eu uso nas turmas de desenho de quadrinhos aí para a gente iniciar. Depois disso, eu preciso te lembrar, pelo menos, algumas teorias básicas de transição de valores, porque as hachuras vão servir muito para isso. E aí eu tenho umas imagens reservadas aqui para poder ilustrar isso que eu quero te mostrar, tá? Rapidinho aqui. Então, quando a gente pensa em valores aqui, quando a gente pensa em luz e sombra e pensa em valores, essa transição entre branco e preto, na minha cabeça a gente pode dividir isso em cinco etapas, né? É branco, cinza claro, cinza ou cinza médio, cinza escura e preto, né? Então, os brancos e cinzas claros são conhecidos como as chaves altas da transição de valores, né? Os cinzas médios são as chaves médias, os cinzas escuros e pretos são as chaves baixas. A partir dessa ideia, né? A partir desse conceito, essa transição não precisa ser feita só com manchas. Ela pode ser feita com linhas, com linhas cruzadas. E é isso que nós chamamos de hachuras, né? Esse tipo de texturas que se utiliza de linhas é o que nós chamamos de hachuras. É importante chamar atenção pela existência de desenhos que não possuem hachuras, como o desenho em alto contraste, né? O desenho que só tem o preto e o branco, né? Como esses exemplos aqui que a gente está vendo agora. Esse é o Sin City do Frank Miller, né? Tem um exemplo também do Alberto Breccia, que é um argentino genial, quadrinista argentino genial. Mais um aqui do Alberto Breccia. Temos o Kiara Oscuro, em que se usa chaves altas e chaves baixas e pouquíssimas chaves médias. Esse é um desenho do Steve Houston também, que não tem hachuras, né? Steve Houston. Passar rapidamente aqui. Temos desenhos em meio tom, né? Que usam basicamente do esfumato. Mas está aqui o que mais nos interessa, que são as hachuras. E a primeira técnica de hachuras que a gente pode utilizar é essa daí. São hachuras paralelas, né? Percebam que essas hachuras são paralelas. Elas não obedecem necessariamente à forma do que está sendo hachurado. As hachuras podem ser muito mais caóticas, muito menos paralelas, muito mais um conjunto de linhas pequenininhas ali, que vão se juntando, se distanciando, para se conseguir os tons diferentes de cinzas. E um grande mestre nesse tipo de hachura é o Moebius, né? Então, eu indico para você que você estude artistas que são muito bons em hachuras para você, com o tempo, ir desenvolvendo o seu próprio estilo. Então, o Moebius é um dos grandes artistas que a gente pode estudar, né? Uma outra variação de hachuras é aquela hachura que obedece à forma do que é hachurado. A gente chama de hachura topográfica, né? Vamos dar um zoomzinho aqui para a gente visualizar melhor a hachura topográfica. E o Moebius é outro gênio, é um gênio também das hachuras topográficas. A gente tem aqui, pelo menos, dois exemplos de desenhos do Moebius, cujas hachuras ajudam a gente a visualizar a tridimensionalidade daquilo que está sendo sombreado, né? Além das hachuras topográficas, nós temos as hachuras cruzadas ou linhas cruzadas. Adivinha quem eu vou mostrar de novo? O Moebius. Que aqui no corpo dele, ele usou linhas cruzadas de maneira muito competente. Talvez você consiga ver agora com esse zoom um pouco melhor essas linhas cruzadas ou hachuras cruzadas, né? Nós temos as guirlandas, né? Isso é um desenho do Otávio Cariello, um grande mestre das guirlandas. São hachuras muito mais soltas, né? Já não são linhas, são quase garranchos, mas direcionados, pensados para criar essas tonalidades diferentes. E coloridos, né? Como você tinha perguntado. E hachuras coloridas, ó. Aqui também temos a guirlanda, né? Como exemplo aqui do desenho do Sérgio Cariello. E por fim, aqui só para a gente não deixar de falar, nós temos o pontilhismo. E um dos mestres do pontilhismo é o Fábio Civicelli. Como a gente pode ver nesse céu aqui, nesse céu extraordinário. As nuvens foram todas feitas com pontilhismo. Mas ele também usa de hachuras com linhas em alguns momentos. Ele tem um desenho bem limpo, mas extremamente competente. O nosso amigo Fábio Civicelli. Então, para poder a gente dominar hachuras, né? A gente precisa treinar essas hachuras que foram mostradas agora, há pouco, com o material que você se sentir mais confortável. Eu vou usar aqui um lápis para isso. Um lápis 6B, ok? Mas eu vou usar o lápis 6B só para poder a linha ficar realmente bastante visível aqui na distância que a gente está para a câmera. E a gente vai falar e vai pensar em transições aqui de valores, né? Entre preto e branco, certo? Então, eu gosto sempre de pintar pelo menos uma pequena mancha aqui de preto. Esse é o valor mais escuro de todos. E aí, a primeira transição que eu vou te propor aqui é uma transição por proximidade e distanciamento de linhas. Eu não vou variar aqui a espessura da linha. Eu vou variar apenas a distância das linhas entre si. Então, eu vou começar fazendo linhas bem próximas. Veja que a minha pegada no lápis aqui já é uma pegada de acabamento, né? Que a gente está tratando de acabamento. E aí, gradativamente, gradualmente aqui, eu vou distanciando essas linhas. É importante que a ponta do lápis esteja bem feita para eu conseguir essa gradação aqui, ó. E aí, eu já posso treinar logo em seguida uma variante dessa gradação que é proximidade e distanciamento de linhas, só que cruzadas. Então, eu escolho um outro sentido aqui das minhas linhas. E começo a cruzar aquelas linhas originais, né? E você pode cruzar quantas vezes você quiser para quantas direções você quiser. Não precisa ser só em duas direções, não. Mas eu vou te dar uma dica aqui. E aí, pelo menos é uma lógica que eu utilizo. A cada nova etapa que eu cruzo, eu termino o trabalho numa área antes. Então, assim, as primeiras linhas que eu fiz, a última linha está aqui, ó. No segundo sentido cruzado, a última linha está aqui. E no terceiro sentido cruzado, a última linha está aqui. Por que eu vou terminando antes? Porque eu vou criando camadas mais escuras, né? À medida que eu vou cruzando essas linhas. Então, para mim, faz bastante sentido eu ir terminando antes para que eu consiga essa gradação entre claro e escuro aqui, né? a partir dessa técnica de proximidade e distanciamento das linhas. Agora eu vou usar aqui um 8B, ver se eu consigo fazer linhas um pouco mais escuras para ficarem mais visíveis ainda. Cuidado aqui para não quebrar a ponta. E eu vou fazer essa mesma gradação com o cuidado de tentar variar a espessura da linha, né? Então, essas primeiras linhas, além de estarem mais próximas, elas vão estar mais espessas. Então, eu vou, literalmente, aqui, como eu estou usando lápis, eu vou pintar algumas linhas aqui, ó. Mas tentando criar linhas gradativamente mais distantes umas das outras e mais fininhas do que a anterior. Veja que se eu tivesse aqui um material de traço variável, um pincel, por exemplo. Esse tipo é mais fácil com pincel, né? Isso, um pincel, né? Às vezes, um bico de pena. Um material de traço variável mesmo, você não precisa ficar pintando a linha para que ela tenha espessuras diferentes. Você pode... Só com a pressão no papel, você pode criar essa variação. Eu vou tentar aqui, pegar um pincel rapidinho, e mostrar isso com o material de arte final aqui. Ver se dá certo. Ver se eu consigo simular isso aqui para você. Porque tudo isso que a gente treina lápis, é importante que você treine também com o material de arte final. Então, deu para ver aqui, né? Que a variação de espessura foi acrescentada, que é o distanciamento das linhas, né? Então, agora eu estou usando uma caneta pincel. Vou criar aqui uma mancha. E aí eu vou tentar simular isso. que eu acabei de fazer no lápis com o pincel. Veja que eu não precisei ficar tracejando várias vezes para conseguir essa variação de espessura de linha, né? Só em eu bater o pincel com um pouco mais de força no papel, eu consigo essa variação muito mais rápido, né? Então, o material interfere, né? O material, ele, de certa forma, interfere no resultado do seu trabalho. Não tem jeito. Isso aí não tem para onde correr, certo? Isso que a gente fez aqui com linhas mais grossas e linhas mais finas, você também pode cruzar, ok? Eu vou usar aqui mais um exemplo que é o exemplo da linha que começa mais grossinha e termina mais fina, certo? E aí, primeiro eu queria que você atentasse que se eu riscar uma linha aqui, colocar uma pressão nessa linha, riscar ela, parar e tirar o meu lápis, a tendência é que essa linha tenha a mesma espessura do início ao fim. Ela não varia a espessura, certo? Certo. Agora, se eu começar essa linha de maneira bem firme e decolar a minha mão, fazer esse movimento aqui, eu não estou parando o movimento, eu estou subindo a minha mão. Estou tirando a minha mão no papel, mas continuando o movimento. Você vai ver que a parte final da linha aqui, ela é mais fininha e a parte inicial é mais grossa. Então, você consegue uma variação de linhas a partir daí. E aí, eu posso usar isso ao meu favor, criando um conjunto de linhas dessas que parte do escuro para o claro. e eu posso cruzar também linhas da mesma forma, decolando lá. Tem que fazer esse barulhinho quando você riscar, tá? Para poder funcionar, tem que fazer esse barulhinho aqui. E assim, eu consigo também uma gradação com linhas cruzadas, bem interessante. Essa é uma das que eu mais gosto. Certo? E todas elas podem também se adaptar a uma determinada forma. se eu rabisco aqui um braço, por exemplo, ou uma parte de um braço, e eu vou fazer essas hachuras, elas podem ser topográficas, ou seja, elas podem acompanhar a forma do braço e não serem linhas 100% retas. Então, eu estou aplicando agora o conceito das hachuras topográficas aqui, ó. Se eu olhar esse deltóide aqui, as linhas ficam curvas acompanhando a forma dele, tá vendo? Faz o volume da forma com as hachuras. Exatamente. Exatamente. Usando isso a seu favor, né? Sabendo de onde vem a fonte de luz, sabendo as técnicas relacionadas às etapas de iluminação, isso tudo tem que se somar aí nesse exercício, tá? A gente está falando especificamente de hachuras, mas hachuras não são um assunto descolado de luz e sombra, não. Na verdade, é um assunto que está relacionado diretamente à luz e sombra, né? Se você tiver alguma dúvida específica de luz e sombra, a gente pode usar uma outra aula para tirar essa dúvida sem nenhum problema. Sério? Então, observe que as hachuras topográficas, elas têm como característica seguir a forma tridimensional daquilo que você está se propondo a iluminar. Então, esses exercícios, eles devem ser feitos repetidamente, quantas vezes for necessário, para você se sentir, de fato, confortável, para você se sentir seguro em relação à técnica em si. E você pode fazer esses mesmos exercícios que eu acabei de falar para você com referências de outros artistas. Então, cria um costume de observar de maneira detalhada como artistas que você gosta iluminam as coisas com as hachuras para você tentar imitar, para você tentar estudar literalmente o tracejado deles. Com o tempo, eu garanto que se você fizer isso com vários artistas diferentes, você vai chegar no seu estilo pessoal de hachuras, não vai ter erro. isso é natural e isso vem com o tempo. Agora, eu vou tentar fazer uma demonstração de hachuras num desenho feito com modelo vivo previamente. Eu vou usar aqui um 6B para hachurar. Eu vou usar aqui um papelzinho para apoiar a minha mão e proteger o original da gordura da minha mão, porque eu vou estar com a minha mão apoiada no papel o tempo todo. E eu vou estabelecer aqui, vou criar aqui uma fonte de luz. Vou estabelecer uma fonte de luz aqui vinda nessa direção em diagonal. Uma fonte de luz superior e diagonal aqui da minha direita para a esquerda. Então, a partir daqui, eu vou começar a fazer acabamentos, sombras projetadas e meio-tons com hachuras. Então, a ideia é ir desenvolvendo aqui esse acabamento gravado, filmado aqui para vocês durante pelo menos uns 20 minutinhos, que é o tempo que resta aqui dessa nossa aula. não vou detalhar ainda nada do rosto e tal para não perder tempo. com isso e a gente focar de fato nas hachuras. Mas, eu fiz aqui já a cabeça dela porque aqui eu já vou ter uma sombra projetada e aí eu posso imaginar que do lado oposto a direção da luz eu vou ter luz refletida. Então, ao invés de eu sair pintando tudo de preto eu vou achurar. E aqui eu estou usando linhas bem próximas para achar um tom de cinza bem escuro. Vou tentar aproximar um pouco mais aqui da câmera. mas só o fato de eu não ter pintado totalmente de preto eu já estou levando em consideração aqui uma luz refletida. Eu prometo que eu estou destruindo agora que para desenhar fazer acabamento você pode mexer o papel para o lado e para o outro não tem problema. Não, tem não. Não tem problema não. Nenhum problema. Você só não pode ficar escravo de nada. De nada. Nem disso. Porque no dia que você precisar por exemplo fazer uma arte em grafite numa parede não tem como você girar a parede. Então o ideal é que você consiga fazer girando que para mim é bem confortável mas consiga fazer sem girar como eu faço em sala de aula na lousa ou no flipchart porque são materiais que não tem como girar. Então a minha sensação ou o meu objetivo na verdade é sempre desenhar da maneira mais confortável mas nunca ser escravo daquele tipo de recurso. Eu poder variar quando a situação pedir sem precisar me desesperar. Por isso que é importante quando você estiver treinando linhas ondas figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais girar pouco o papel porque assim você vai estar treinando sua habilidade de desenhar também um pouquinho de hachura aqui também sem girar o papel então é isso hoje em dia eu sou muito feliz feliz assim com com o meu trabalho por conseguir por exemplo fazer esse desenho aqui com esse papel e esse lápis tradicional e eu estou conseguindo cada vez mais me aproximar desse resultado aqui também como digital então estou me sentindo cada vez mais livre para usar recursos diferentes atingindo resultados semelhantes hoje mesmo na prática de modelo vivo que a gente está fazendo virtualmente eu me utilizei de carvão de bastões de carvão que é um material que eu uso muito pouco mas sempre que eu posso experimentar esses materiais diferentes eu gosto de fazer isso para poder não me sentir preso a nada então vamos lá eu vou começar por esse braço aqui que é o braço que vai ser mais iluminado eu preciso entender que até onde vem a luz nesse braço não precisa ficar fazendo esses riscos aqui que eu estou fazendo não eu fiz eles bem leve mas se você precisar para poder se sentir mais seguro faz para marcar bem onde é que vai a luz e onde é que vai a sombra exatamente senão tu vai no olho mesmo não eu preciso fazer essa marcação essa é uma questão que porque como a gente está falando de acabamento aqui a gente precisa ter segurança a gente precisa estar confortável para desenhar sem nenhum medo o importante é a gente desenhar sem nenhum medo agora esse negócio do medo realmente é uma parte bem a se trabalhar ainda que eu preciso trabalhar porque às vezes eu não começo a fazer vou fazer todos os exercícios às vezes eu faço todo o planejamento de como vai ser a parte como vai ser o padrinho mas na hora de fazer ele do tamanho real fica sempre aquele negócio aquele medo de sair mal feito e acabando fazendo aí vai para o dia aí vai para o dia sim aí vai adiando e acaba aí entra aquele vídeo do Jake Parker que eu acho que eu já mostrei para vocês que é o finish not perfect é melhor um trabalho terminado do que um trabalho perfeito não terminado porque na nossa cabeça o trabalho até está perfeito mas se não tiver terminado não adianta nada então finish not perfect de cara a gente tem uma frase que eu gosto muito que diz que artista não termina desenho o artista abandona desenho né a gente essa frase é de um cineasta na realidade vou fazer aqui uma sombra projetada desse braço nesse seio aqui tentando variar as distâncias das linhas aqui para eu conseguir tons de cinzas diferentes alguns mais fechados outros mais mais abertos né o próprio seio aqui vai projetar uma sombra aqui embaixo e aí eu vou usar linhas cruzadas agora para conseguir tons diferentes nessa projeção aqui vou até aproximar um pouquinho agora desenho para você ver como está ficando essas linhas ver se dá para visualizar essa linha cruzada você está fazendo porque tem que cruzar a sombra do seio e com a sombra do braço também ali no tronco dela isso porque tem a sombra propriamente dita e tem a sombra projetada do seio no tronco dela né mhm E aí temos a sombra também desse seio no outro seio também, né? Tem sim. A gente tem que ter uma clara noção até onde a luz chega aqui também no tronco dela, no tórax dela, né? E esse outro seio aqui, na verdade, ele vai ser todo sombriado. Que não vai chegar muita luz nele, não. As coisas que mais pegam, que eu lembro da aula de luz e sombra, era a luz refletida. Ela estava do lado mais escuro, só que tinha luz. Pois é. Eu estou aqui levando em consideração a luz refletida nesse desenho. para poder tentar achurar isso com o máximo de camadas possível, o máximo de etapas de iluminação possível, né? Aqui continua, por exemplo, sombrazinha projetada da própria cabeça dela. Então, só mostrar aqui um pouco mais como está ficando aqui o resultado, né? Então, você precisa ir mantendo a confiança, acreditando que o resultado vai ficar bom. Vou sombriar o braço de lá. Também que vai receber pouquíssima luz. Então, vou começar com as churas gerais aqui no braço de lá. para depois ir acrescentando as churas mais escuras nele. para depois ir. Obrigado. 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 E tá usando a topográfica, né? Tô usando a topográfica. É a que eu mais gosto de usar, né? Aí já tem um pouco a ver com o meu estilo de finalização. De tudo que eu já estudei e trabalhei. Uma das que eu mais gosto quando eu uso hachuras é a topográfica. Eu acho ela bem completa, assim, né? Porque acaba favorecendo a forma daquilo que você tá finalizando. De uma maneira que não só transmite luz e sombra, mas amplia a tridimensionalidade. Então, só tem vantagens. Qual é a diferença do curso da superquinta pro curso de desenho? Ou é a mesma coisa, só que num dia só com mais tempo? Então, o curso da superquinta e o curso de desenho, essencialmente, é o mesmo curso. Qual seria a diferença? O curso da superquinta tem o dobro de tempo do curso de desenho. Então, só pra você ter ideia, o curso de desenho de cinco meses, né? Nós acabamos composição e começamos luz e sombra. No curso da superquinta, a gente teve a última aula teórica de composição com muito mais exemplos práticos feitos em sala de aula. E nossa próxima aula ainda não será de luz e sombra. Será uma aula em que eu vou me utilizar durante três horas pra ficar fazendo correções ao vivo de um exercício que eu passei de composição de postas de filme pros alunos. Então, eu vou pegar o trabalho de cada aluno durante três horas e ficar fazendo demonstrações e correções de composição. Então, é um curso muito mais profundo de desenho, né? Eu fico imaginando, por exemplo, quando a gente for tratar de anatomia humana, como dá pra tratar de muito mais variações de corpo, sabe? De músculos. Como dá pra detalhar muito mais, a gente tendo o dobro do tempo. Então, a grande diferença é essa. O assunto não é outro. É o mesmo assunto, né? Mas a gente tem o dobro do tempo. Quando a gente estava totalmente presencial, nós tínhamos até a pretensão de envolver todos os professores do estúdio também na Superquinta, né? Cada um com sua especialidade. Coisa que a gente teve que suspender agora em EAD, que seria complicadíssimo fazer isso em termos de logística mesmo. e ainda chamar alguns convidados, sabe? Por enquanto, em EAD será comigo. Mas eu espero que isso não caia tanto assim a qualidade, pelo fato de ser só comigo. Estou me esforçando bastante. E as pessoas estão dando respostas muito positivas pra poder o curso manter a qualidade que a gente planejou presencial. Fiz aqui uma line artzinha aqui no desenho pra agora fazer um acabamento aqui no abdômen dela. E aí, o que eu gosto é de fazer um acabamento aqui no abdômen dela. Eu gosto muito também dessa parte aqui que eu fiz, essa projeção entre as duas pernas aqui. Eu posso fazer uma sombra projetada aqui bacana e umas hachuras topográficas também bem legais entre essas duas pernas aqui. e aí eu vou tentar seguir aqui a forma da perna nessas hachuras, ao invés de só pintar de preto. Vou achurando aqui. Vou achurando aqui. Pra ter umas falinhas, pra ter um branquinho aqui de sombra projetada. aqui na coxa também. E faz aquela ondinha ali das polvaturas, né? Exatamente, ó. Acho que se eu aproximar aqui vai dar pra visualizar um pouco. A perna até pode distinguir o que vem na frente e o que vem atrás melhor do que... Exato. A ideia é essa, né? Agora vamos sombrear essa perna propriamente dita aqui. Imaginar o que é que dá pra ver com a luz, o que é que não dá pra ver com a luz. Até onde a luz chega. E aí 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 Machuros topográficos novamente aqui. Obedecendo a forma da perna. Que a coxa eu imagino que seja bem iluminada. Fazer uma marcaçãozinha aqui. De luz pra... Pra essa... A perna aqui. E aí assim, quando eu tenho um espaço bem grande como esse, eu começo fazendo hachuras mais ou menos distantes entre si, como se fosse um tom de cinza claro. Que eu posso escurecer. Que eu posso escurecer com linhas mais próximas. Outra coisa, eu tô usando um 6B, né? Então, um lápis como esse, desgaste a ponta muito rápido. Pra eu não ficar parando e tendo que fazer a ponta o tempo todo, eu preciso ir girando o lápis. Pra ir buscando ainda aquela parte da ponta que... Que tá boa. Porque ela vai desgastando de um lado, mas vai mantendo uma ponta razoável em outro lado, né? Então, essa é outra dica prática importante, assim. Pra quem vai fazer... Como se fosse apontando o lápis, exatamente. Enquanto desenha. Outra dica importante é não fazer essas linhas com pressa. Você pode até ter um ritmo no tracejado. Mas tenta não fazer com pressa, porque essas linhas, elas são linhas de acabamento. Então... Elas vão fazer toda a diferença no seu desenho, no final das contas. Então, se a gente desconsiderar o rosto, eu acho que eu vou conseguir... Terminar as hachuras gerais desse desenho aqui, ainda no tempo da nossa aula. Que vai me deixar bastante contente. Pra ela não ficar sem dedos no pé. Deixa eu imaginá-los aqui. Olha só. O desenho agora tá... Basicamente todo sombreadinho, né? Com todos os... Os volumes certinhos. E me utilizando basicamente de hachuras topográficas e cruzadas. Caramba! Durante todo o desenho. Beleza? Achou legal? Achei foda! Massa, cara! Muito bacana! Então, era isso que eu tinha pra mostrar pra você sobre hachuras hoje. Espero que tenha valido a pena essa aula extra, essa aula de tira dúvidas pra você. É sempre um prazer muito grande ter esse espaço aqui. E sempre que eu puder, eu vou fazer vídeos pra deixar público no YouTube. E pras pessoas se inspirarem, né? E ganharem gosto aí pelo desenho. De repente, até se quiserem vir fazer essa aula com a gente. Poderem vir fazer e se sentirem bem-vindos a isso, né? Espero que você tenha gostado aí. Eu agradeço demais.